Eu quero trazer o JP aqui para a nossa conversa, o Roberto vai avaliar também essa situação com a gente. Essa multidão atrás do JP está no centro de Florianópolis, nessa torreira de sol, para renovar o cartão estudante. Mostra para a gente como é que está a situação por aí, viu JP? Pois é, Fernando, a situação aqui está complicada, viu? Porque, olha só, muita gente por aqui para fazer essa renovação de cartão. Não é só aqui, está no sistema integrado de mobilidade, bem aqui no consórcio Fênix. Aqui o Alexandre Cruz está mostrando aqui a entrada, bem na entradinha da porta aqui. Tem muita gente lá dentro, mas a fila, ela está grande, tá? O pessoal tentando aqui se esconder do sol. Isso porque, Fernando, os estudantes estão aqui tentando fazer a renovação do cartão e garantir o 50% de desconto na tarifa, né? Tem uma documentação que é exigida, essa documentação é a carteira de identidade com CPF, né? Há menos de 10 anos com a cópia, comprovante de matrícula original e também a cópia de comprovante de residência recente. A prefeitura também fala que para fazer essa renovação também pode ser utilizado o aplicativo Cigol. E nós estamos aqui, tem algumas pessoas na fila. Deixa eu perguntar para uma senhora aqui. Você, com licença, boa tarde. Nós estamos ao vivo aqui no SCCSBT. A senhora veio fazer a renovação do cartão de estudante ou para fazer um cartão novo? Boa tarde. A renovação e eles pediram para mim fazer outro cartão. Outro cartão. Mas a senhora sabia que a senhora poderia fazer pelo aplicativo e não perder tempo aqui na fila? Eu fiz, mas não deu. Eu fui usar o cartão hoje e não deu. Não conseguiu? Não consegui, não consegui. Mas a prefeitura orientou a procurar o aplicativo. É fácil de acessar? Há duas semanas atrás eu fiz. Eu fiz o recadastro, mandei tudo a documentação, a declaração, foto e não consegui. Não conseguiu? Não, não consegui. Qual o seu nome? O meu é Sandra. A dona Sandra aí está na fila, tentou fazer pelo aplicativo, não conseguiu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Fernando, que tentou fazer pelo aplicativo. Com licença, gente. Boa tarde. Mais alguém aqui tentou... Boa tarde, com licença. Mais alguém aqui tentou fazer pelo aplicativo e não conseguiu? A gente nem tentou, moço. Não tentou? Não tentou, não. É, mas pode tentar. Está pelo aplicativo também, tá bom? É informação aqui em SCCSBT, dando informação ao vivo. Mas a prefeitura emitiu uma declaração agora de manhã, Fernando. Enquanto o Alexandre Cruz mostra essa fila intensa aqui das pessoas que estão tentando renovar o cartão de estudante, a prefeitura diz assim que, em razão do grande volume de recadastros dos usuários do transporte coletivo ao longo dessa semana, ela prorrogou a validade do cartão, ela prorrogou a validade do cartão estudante social, modalidade que prevê gratuidade. Agora, os benefícios poderão realizar a atualização do cadastro até o dia 31 de março. Já os estudantes que possuem 50% da gratuidade aí na tarifa, eles podem realizar o recadastro pelo aplicativo SI.GO, que é o aplicativo SIGOL, mediante ao envio da documentação. E essa medida aí, ela foi divulgada pelo prefeito Topazio Neto na manhã desta quarta-feira, tá, Fernando? É tudo pra tentar amenizar a quantidade de pessoas aqui. Não é só desse lado aqui, não vou pedir pro Alexandre Cruz mostrar, desse lado aqui também, ó. Pra você ter uma noção, olha o tamanho da fila para pessoas que vão fazer o cadastro do cartão novo. Então é muita gente aqui no centro de Florianópolis em busca desse cartão de estudante. O cartão que dá um benefício aí pra ser transportado aí no transporte público aqui da capital, tá, Fernando? O sol, tá um sol pra cada pessoa nessa fila e a situação é essa. Tem gente que não tá conseguindo usar o aplicativo, tem gente que não foi no aplicativo. Fernando, volto contigo aí. Muito bom, obrigado, JP. Pode segurar a imagem lá, porque nós vamos trabalhar esse assunto agora aqui com o Roberto também. Vou fazer uma análise. Roberto, esse prazo é maior, as pessoas também deixam pra última hora. Ah, nós vamos jogar toda a responsabilidade também na prefeitura, porque o prazo é maior. Também tem o sistema pra fazer pelo aplicativo. Perfeito. Agora tem um questionamento que eu quero fazer, porque todo ano é a mesma situação. Eu vou comentar aqui o que eu já comentei há pelo menos cinco anos atrás. Essas pessoas não são da rede estadual de ensino? Pra você estudar num colégio estadual ou num colégio municipal que seja, até mesmo particular, você não tem que fazer um cadastro? Será que essas informações não podem ser repassadas de forma digital pra empresa de ônibus, pra evitar isso aqui? Amigão, se a pessoa tá matriculada, tá frequentando a escola, ô Roberto, por que que ainda tem que fazer tudo de novo pra pegar o cartão? Pois é, tem várias desculpas. Uma delas, que as pessoas demoraram pra fazer o cadastro porque as escolas não emitiram a guia de matrícula, a comprovação de matrícula. Verdade? Chequei com a Secretaria Estadual da Educação Municipal. É verdade. Tem um prazo pra isso. Outra verdade. O tal do CIGO, o CIGO aí, que é o aplicativo, não comporta. Ele não aceita. Já começa que em alguns celulares que não estão com a atualização deles de última geração feita, ele nem abre, ele nem baixa. Outra, verdade, as pessoas não conseguem acessar. Quando acessam, a informação não é processada. Olha, isso que o Fernando falou, dava pra ser um cadastro unificado. Até o INSS vai fazer isso pra comprovar a prova de vida das pessoas. Vai cruzar dados da Receita Federal, das Secretarias de Segurança Pública. Vai cruzar. Cada ato que a pessoa fizer no banco, na rede, vai contar pra prova de vida. E a Prefeitura tem que se preparar pra isso, sim. Como disse o Fernando, é todo ano. Só que a cada ano que passa, aumenta o número de estudantes. Aumenta. É natural. Pode ser até progressão aritmética, devagar, mas aumenta. É uma história sem fim, Fernando. É uma história sem fim. Mas tem muitos gargalos que podem ser resolvidos. Pode ser.